MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, somente crê. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lhei. Ó valedo Éden formoso, sítio de amor e luz, trazes aos tristes o gozo, fala-nos de Jesus. Ó valedo Éden formoso, pátria que não tem par, Ó como me sinto saudoso De Ti, meu eterno lar Bem cedo os nossos anseios Hão de se realizar Não mais teremos receios Nem aflições pesar Lá junto ao trono divino Os salvos cantarão Doces acordes de um hino Que fala de perdão Ó valedo Éden formoso, Pátria que não tem par Ó como me sinto saudoso Ó como me sinto saudoso De Ti, meu eterno lar Oh, oh, oh Assim que se estamos dispostos a confessar nossos pecados E fazer o que é correto E rogar por sua misericórdia E clamar a Deus Ele está disposto a conceder-nos o que lhe pedimos Notemos, ouvintes amados Com bastante interesse Sobre o que acabamos de ouvir Assim que se estamos dispostos a confessar nossos pecados Naturalmente Que não é aquela confissão legalista Mecânica Tradicional Mas uma confissão Precedida Inspirada Dirigida Por um verdadeiro arrependimento Com lágrimas De arrependimento E fazermos o que é correto Se tem um povo Que tem que fazer o que é correto É o povo que é cristão Porque em tudo Este povo é ensinado Pelo Espírito Santo Pela palavra de Deus O cristão O cristão tem um coração Que é uma bússola Se o seu coração acusa Ele não prossegue Se o seu coração não acusa Ele fica em paz com Deus Porque sob o seu peito tão fraco Palpita um coração No qual habita O Espírito Santo Então Fazer o que é correto É para o cristão E rogar A Deus Por sua misericórdia E clamar a Deus Que tal Quando a mãe clama pelos seus filhos Pelo seu esposo Quando um pai Clama pelos seus filhos Pela sua esposa Nós vemos isto na Bíblia Sagrada Mãe se humilhando Pela libertação de filhos No caso da mulher Serofenícia de nação Buscando A libertação de sua filha E alcançando-a através Da humildade Da fé Em Jesus Cristo Se estamos dispostos A confessar os nossos pecados E fazer o que é correto E rogar por sua misericórdia E clamar a Deus Ele está disposto A conceder-nos O que lhe pedimos A estas alturas O pedido mais sábio Mais inteligente do dia É dá-me Senhor Do teu Espírito Santo Porque tendo o Espírito Santo Eu tenho tudo o que preciso Tendo o Espírito Santo Eu saberei sair Saberei entrar Subir e descer Deitar-me E levantar-me Eu saberei como olhar Como pensar Como vestir Como escutar Como pegar E assim por diante O Espírito Santo O Espírito Santo de Deus É uma promessa Especial Aqueles Que são chamados Por Deus Jesus disse Todavia digo-vos a verdade Que vos convém que eu vá Porque se eu não for O Consolador não virá a vós Mas se eu for Enviar-vo-lo-ei São João Capítulo 16 Versículo 7 Notemos que São João Batista Veio introduzir A Jesus Cristo Apontou-o Como cordeiro De Deus E assim que Jesus Cristo Entrou em ação João saiu De cena Conforme já notamos Sem nenhum intermediário Entre João E Jesus Cristo Mas como João O havia apontado Como cordeiro Então Jesus Cristo Tinha que pisar Na terra Tinha que subir A cruz O calvário Morrer Ser crucificado Não é? Derramar o seu sangue Porém ressuscitar No terceiro dia E logo então Ele seria derramado Sobre a sua igreja Jesus não podia Entrar em cena Sem que João Saísse fora de cena O Espírito Santo Não podia entrar em cena Sem que Jesus Cristo Saísse fora de cena Por isso ele disse Todavia digo-vos a verdade Que vos convém Que eu vá Porque se eu não for O Consolador Não virá a vós Mas se eu for Enviar Voluei Nós sabemos Que este Consolador É o Espírito De verdade Que o mundo De maneira Alguma O vê E nem o conhece Mas vós o conheceis Porque habita convosco E estará Em vós Aí já está a promessa De que aquele Que voltaria Era aquele mesmo Que habitava Com eles Só que desta feita Em Espírito Não vos deixarei Órfãos Voltarei para vós São João Capítulo 14 Versículo 17 Versículo 18 Então o Espírito Santo Não é uma terceira pessoa Mas sim a pessoa De Cristo Na sua igreja Mas Cristo Tinha que sair de cena Humanamente falando O seu corpo Ele Tinha que sair da terra Subir para o Pai Para que então Fosse derramado Na sua igreja O profeta desta era Falando do sétimo anjo Do ministério do sétimo anjo No sétimo selo Ele diz Você vai dizer Órmão Brana Está tratando de fazer-se Um servo Ou um profeta Ante Deus Sim Alguém poderia pensar Que o profeta Estava Se fazendo Um profeta De Deus Não Mas quem o fez Um profeta De Deus Foi o próprio Deus Não foi ele Pela sua mensagem Pelo que ele realizou Agora ele sabia Descrever Perfeitamente O que é Que o sétimo anjo Faria aqui na terra Ele sabia Descrever Perfeitamente O que é Que Elias Viria a fazer Aqui na terra Nesta quarta Manifestação De Elias Do espírito De Elias Ele sabia Então ele descreveu Tudo o que esse sétimo anjo Faria E logo no sétimo selo Ele diz Talvez seja agora O tempo E a hora Quando apareça Esta grande pessoa Que temos estado esperando Se referindo ao sétimo anjo Ele nunca dizia Sou eu Mas ele estava se referindo Ao sétimo anjo Talvez este ministério Pelo qual tenho tratado De converter as pessoas A palavra Tem servido de fundamento Se assim é Então lhes estarei deixando Para sempre Não haverá dois aqui Ao mesmo tempo Mas aí há uma condição Se assim é Em outras palavras Se não sou eu Este sétimo anjo E simplesmente Eu fiz um fundamento Para o sétimo anjo Então eu deixarei a terra Eu irei E ele entrará em cena Mas o fato é Meus ouvintes Que ali estava havendo Uma profecia De fato Quem estava falando ali Era a coisa tão humilde Do século Com a mensagem poderosa Realizando mais sinais Mais prodígios Do que o próprio Jesus Em carne fez aqui na terra Ressurreições E coisas tremendas Sendo feitas Por aquele ministério O próprio Jesus Cristo Fazendo Porque ele disse Aquele que crê em mim Fará as mesmas obras Que eu faço E se possível Fará maiores ainda Do que estas São João capítulo 14 Versículo 12 Então ali estava Aquele que creu Ali estava o sétimo anjo Agora ele como homem Dizia Se não sou eu Eu deixarei o lugar Para esta grande pessoa Ele não estava se referindo A um oitavo anjo Mas o que aconteceu Foi isto É que a sua mensagem Serviu de fundamento Na verdade Serviu De fundamento Para quem? Para um homem? Não Serviu de fundamento Para o próprio Cristo Se manifestar Se manifestar Em sua noiva Naqueles que crescem Em sua mensagem Na mensagem Do sétimo anjo Por isso na visão Além da cortina do tempo Eles disseram Nisto estamos descansados Nisto estamos esperando Nisto estamos confiados São os convertidos São os convertidos De sua mensagem Que estão confiados Em sua mensagem Porque ela é a mensagem Precursora Ele não é Deus Mas a mensagem é Deus Porque é a palavra E a palavra é Deus A palavra é Cristo E como quando João Batista Estava aqui na terra Cristo se manifestou Assim também agora O sétimo anjo Elias estava na terra Quando a coluna de fogo Desceu mais uma vez Se manifestou Encontrando aqui na terra O sétimo anjo Um homem no qual Ele pôde trabalhar Pôde falar Pôde enxergar as coisas E aquele homem Permanecer humilde Porque é difícil Deus usar um homem E aquele homem Permanecer humilde Logo ele alcança a fama Logo ele se torna Um grande líder Mas aquele se permaneceu Humilde E foi se diminuindo Cada vez mais Para que Cristo se manifestasse Na igreja A palavra foi crucificada O Elias apontou o cordeiro E o cordeiro foi crucificado O Elias vem novamente E aponta o cordeiro Sangrento Abrindo os selos Abrindo o livro do apocalipse E logo esta palavra Foi crucificada Não houve um intermediário Não houve um intermediário aí mais E não haverá Haverá sim Apóstolos Profetas Pastores Evangelistas Doutores Isto sim Haverá na noiva Mas a voz Mas a voz estará na noiva Vocês precisam guardar isto Porque quando Porque quando alguém aparecer aí como um intermediário Entre Cristo e o sétimo anjo Você dirá Isto é falso Isto não vem de Deus Isto não combina de maneira alguma com a mensagem Ele disse Talvez seja agora o tempo e a hora Quando apareça esta grande pessoa que temos estado esperando Sim Ele está se referindo ao sétimo anjo Mas algo teria que se manifestar de verdade com a sua partida E isto o que é É a dinâmica É Cristo se manifestando em seu corpo Porque assim que Cristo saiu de cena Logo o Espírito Santo Mesmo Cristo desceu em forma de Espírito Na igreja Não em um homem Mas desceu em apóstolos Em profetas como Ágabo Paulo e outros Daqueles dias Evangelistas como Filipe Diáconos como Estevão Oh como a verdade me faz vibrar a alma Então Cristo saiu de cena Para poder o Espírito Santo entrar em cena O sétimo anjo tinha que sair de cena Elias tinha que sair de cena Para que então a sua mensagem Que é Cristo A palavra revelada O logos de Deus Fosse derramada Introduzida Nos sinceros revelados Nos verdadeiros eleitos Chamados por Cristo Desde antes da fundação do mundo Eu costumo deixar A minha alma vibrar com a verdade Eu gosto de crer na palavra de Deus Gosto de dizer Creio em Ti Senhor Porque se eu não creio na palavra de Deus Eu não creio em Deus E porque eu como homem Vou descreer em Deus Quando até os próprios demônios Crem nele Terá que haver uma diferença Eu creio e obedeço Estou falando no lugar de um cristão Estou falando no seu lugar irmão Estou falando no seu lugar irmão Eu creio e obedeço O que vale dizer Você crê e obedece E a quem obedece Está reservado o direito De ser Templo do Espírito Santo De Cristo ser derramado sobre ele A casa de Raab Estava reservada para Deus A misericórdia estava ali Porque ela obedeceu A mensagem do mensageiro Ela expôs o sinal O cordão vermelho Estava tremulando Apontando para o seu resgate Embora sendo uma meretriz Creu na palavra de Deus Creu no mensageiro de Deus Expôs a mensagem Expôs o sinal Então ela estava dizendo assim Eu creio em Ti Com aquela cena Ela estava dizendo Eu creio em Ti Senhor Quando você vê uma mulher santa Piedosa Uma moça santa Piedosa Vestida como as santas mulheres Ela está dizendo Para o mundo Que crê no Senhor Que crê na palavra Que Sara creu Que Maria creu Você crê na palavra Que João creu Que Pedro creu Nós cremos na mesma palavra Que Elias creu Ele saiu de cena Ele foi embora Mas ele foi derramado Sobre a igreja No dia de Pentecostes Ungindo apóstolos Profetas Evangelistas Diáconos E ele O Elias Saiu fora de cena O sétimo anjo Mas a coluna de fogo Está aí Sendo derramada Sobre a noiva Sobre os eleitos Na verdadeira dinâmica Do Espírito Santo Para vibrar as almas Com o que é verdade E nunca ser enganado Por aquilo que é mentira Eu creio em Ti, Senhor Eu creio em Ti Ao ver Que a chuva cai E faz A flor nascer Creio em Ti Pois sei Enquanto é noite Aqui É dia ali Deus amado Ajuda-nos A mostrarmos Para o mundo Que somos Crentes no Senhor Com a nossa vida Manifesta, Senhor O Teu sinal Em mim E em todos Que têm Crido na mensagem No Logos De Deus Na palavra Vivificada Pelo Espírito Santo Nesta era Derrama dinâmica Move o molho Sobre o Teu povo Senhor E ajuda Os Teus filhos Saltarem Com vida Para uma vida De oração De fé E de amor Em nome De Jesus Cristo Amém, Senhor Amém Direi ao mundo Que sou crente Não me envergonho De o disser Direi ao mundo Que sou crente E que por Cristo Vou viver Direi ao mundo Que Ele salva E nesta vida O seguirei E eu bem sei Que crente Que crente Ele Terás as bênçãos Que eu encontrei E direi ao mundo Que Ele ama Que Cristo dá Perdão e paz A minha vida Eu lhe entrego Jesus me guia E satisfaz Direi ao mundo Direi ao mundo Que Ele volta Se tarde eu sei Que medo Não sei Mas viverei Sempre esperando E preparado Estarei Na sua vinda Gloriosa Aos que eu amarei Aos que eu amarei Jesus dará Maravilhas infinitas E ao lar celeste Os levará Os levará Oh Diz-se ao mundo Que tu és crente Não te envergonhes De o dizer Oh Diz-se ao mundo Que tu és crente E que por Cristo Vais viver Senhor Jesus Oh Vem me conceder A plenitude Do Consolador Dos altos céus Me outorga teu poder Poder do Espírito Renovador Senhora viva Minha tenue fé A teia em mim Guardor celestial O coração meu Guia por mercê Estirpa, estuça Tudo que é carnal Vem tu fazer Em minha habitação Em templo teu Transforma-me Senhor Aqui me entrego Em tua santa mão A teu espírito A teu espírito Renovador O autor da força Pra testemunhar No meu viver No meu viver Falar e proceder Correta vida Santa modelar Também repleta Também repleta De fervor Poder Amém 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 Amém.